Ai, que linda minha tatuagem Tumblr! Nossa, dói muito, meu Deus. Amiga, aguenta. Vim pro Lolo e não tem outra tatuagem cool, de graça na permuta, não vale a pena. Tá acabando? Tá acabando? Tá acabando. Acabou? Gente, não sei se vai tá focando, olha. Tá tampão. É uma homenagem a esse festival, Rolapalooza, amo. Sabe, eu acho que super me identifico com o festival, gente. Olha, de verdade. Amiga, bota o braço assim, bota o braço só assim, ó. É de verdade. Bota o braço só assim. Tá até descascando, olha. Ai, linda! Tá descascando, gente. Ela é muito linda! Eu quero bem fechar o braço, sabia? Com esse tipo de referência. É, são minhas referências, porque eu sou indie, Grundy, não sei se vai tá focando no estilo. Mas a amiga tá parecendo uma jabiroca. Que isso? É um animal, é um povo. É uma jabiroca. Porque eu sou tão conhecida que isso aqui, gente, é uma tatuagem global, tá? Uma tatuagem global. Nem podia tá vazando aqui, que era só pro final. Tá, foi quantos? Se vocês vazarem… Quantos dólares isso? Então, foi aqui do Rolapalooza mesmo, grande festival. Então foi de graça! Foi na permuta, eu tô divulgando o estúdio dela, o estúdio Rigs. Ai, prazer, obrigado, meu amor. Pode ir embora, já apareceu na tatuagem. Tá bom, tchau. Fiz a felicidade dela, quero dar um oi, meninas. Bota aqui a minha. Eu não, cara. Olha isso aqui. Tá descascando. É vegano, é porque eu tô queloide. Creado, gente. Vai dar queloide na tatuagem. Eu sei, mas eu fiz minhas tatuagens, tô dando meu close. Eu também fiz a minha… O objetivo de aparecer aqui no Lollapalooza, que não sabe nenhuma banda, a gente tá fazendo. Isso, olha, gente. Ó, a gente tá muito com seis. Ó, tipo… Vocês gostaram? Ninguém tá olhando. Gente, comenta aí qual foi a melhor tatuagem. Mas você tem outras tatuagens no teu corpo? Tenho. Eu tenho uma de Sandy Júnior e um aqui no Cox com uma pimentinha, que eu fiz no Lollapalooza, a primeira vez que eu vim. Fez uma pimentinha? A primeira vez que eu vim no Lollapalooza. Não posso, vegana. Eu não posso. E aí também eu tenho aqui uma tribal, aqui atrás. Nossa, aqui eu tenho uma abelhinha. Ai, bem veganinha. Aqui eu tenho uma formiguinha. Aonde? Aqui. E aqui eu tenho uma coceira. Pera, não! Mas era uma aranha. Peraídeira. Oi? Você me mostrou que era uma aranha ou a formiga cresceu. Então, é que tem várias coisas, vários escorrimentos. Ah, entendi. E não quero falar da minha intimidade, porque eu tô usando meu creme vaginal. Daqui a pouco, gente, eu vou estar contando tudo pra vocês isso no próximo take. Gente, então, estamos aqui acompanhando e vivendo experiências de quem veio só pra dar close. Eu não. Você sabe o quê? Me fala aí, que banda tocou agora? Fala por você, não fala por mim. Você quer ficar falando por mim e eu, hein? Que banda tocou agora? O quê? Que banda tocou? Escalénia! Amo Escalénia! Beijo! Escalénia! Diva, pergunta. Gente, Diva Depressão, tem uma pergunta para nós. Gente, como que tá aí no Lola Lounge? O que você tá fazendo? Eu tô em pé, tô com fome, não me deram comida. E essa tatuagem, blogueira? Vocês gostaram, hein? Homenagem ao festival. Gostei. Eu achei tendência. De longe parece um vibrador. Chay também tá fazendo, gente. Eu achei um objeto meio fálico, assim. Não é? Dezessete centímetros, eu acho. Sim. John, você gostou da tatuagem da blogueirinha? Ai, eu levaria pra casa. Levaria? Levaria, assim, no dia frio. Gente, inclusive, uma das minhas inspirações são vocês dois, sabia? Pra fazer tatuagem. Ai, amiga, saudades de você aqui com a gente. Ai, saudades das minhas marginalzinhas. Como que tá saindo o seu portal John Drops hoje? Eu não tenho lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala aqui. Ai, gente, na boa, botaram aqui. Eu nem queria. Interrompi. Eu nem queria estar com ela. Fazer o quê? E aí, no estúdio, como é que tá? Tá fresquinho? Nossa! Ar condicionado, pessoas famosas passando por aqui, entendeu? Isso, a Multishow tá servindo… Olha, tá um banquete aqui. Sério? Tem um catering aqui. Tem uma catering. Catering é comidas, tá, pessoas? É uma festinha. Vários drinks. Vários drinks. Eu tô muito chateada que separaram a gente, sabe? E do mesmo jeito, continuam me colocando pra fazer vídeos aqui. Eu tô fora, no calor. Gente, eu sou mãe. Eu acabei de ter uma bebê. Eu estudei. Gente, eu tô toda ligada. Tô toda costurada aqui, sabe? Viu, blogueirinha? Mas sabe uma coisa que a gente viu daqui de cima? Eu não, não tô aí. A Kéfera sendo barrada. Mentira! Foi barrada, gente. Falaram pra ela voltar pra casa. Porque ela não tava com o look que podia entrar. Ela entrou com ela. Aí ela falou que ela fez a Mariane e ninguém lembrou da novela. Eu tô com seis Kéferas aqui do meu lado. Tô com seis aqui do meu lado. Tem muita subcelebridade aí, gente? Tem muita! Querem nomes! Vocês querem nomes? Queremos! Mas olha só, gente. Se vazar! Não vai vazar! Gente, eu já vi até esse Casa dos Artistas aqui. Nossa, Casa dos Artistas! Meu Deus! Falou que não queria dar entrevista. As pessoas estão vivas que participaram da Casa dos Artistas ainda, gente. Ex-Fazenda, Casal Fazenda… Do número um, do número um, da casa número um. E da última também, né? E as Blogueiras? Ah, não vi nenhuma. Estranho! Deixa o John falar, deixa, gente. Tá tudo aqui embaixo. Tá no Gramado, né? Que é o lugar delas. É o lugar delas. Elas estão no lugar delas. Gente, teve uma que correu de fã. Mas eu não posso citar nomes, porque sim, vazar! Ai! Ai, a gente quer saber, amiga. Conta pra gente depois. Quem será que foi? Quem será, gente? Começa com boca e termina com torta. Pronto, falei! Chega! Não quero mais falar nada, chega! Hashtag Lola Berg no Multishow, gente. Se vocês sabem essa informação, quem foi a pessoa barrada, pode marcar. Olha, foi uma blogueira mirim que saiu fazendo stories, sabia? Uma blogueira mirim, gente. Blogueirinha mirim, gente. Uma chiquitita. Seria ela uma chiquitita? Será? E as pessoas cafonas aí? Tem muita gente cafona? Ai, tem muitas, né? Muitas pessoas não estão com corpo em dia. Hoje, vocês viram como eu tô básica, porém eu tô muito Lola. Não tô? Sim, Lola Girl. Viu, blogueirinha? E o que você achou do look do John Drops? Eu achei que parece um mindingo, gente. Caramba, John. Não valorizou. Eu não sei pra que essa bandana na cabeça. Ele não pintou o cabelo descolorido, pra que esconder? Ah, ligado, o sapato paga o seu salário. O sapato do camelô, né? Olha, humilhando ela. E eu piso em você. Pisa! Piso, sim. É um piso que eu tô pagando ainda. Pisei no pé dele, menino. E eu queria entender por que o John Drops tá com o RG impresso na camiseta. É pra dar close, amiga. Carteirada, né? Carteirada da Capricho. Porque eu vi um monte de blogueira barrada aqui na porta, que tava sem pulseira. Eu não vou ser barrada, não. É uma boa técnica, né, meninas. Eu já vi a trilha da Record pelo parada. O Matheus Massafera, vocês já encontraram por aí? Ele tá aqui, graças a Deus. Ainda não vi o queixo dele. Ainda não vi o queixo dele. Não sei, tô chutando as pessoas que sempre estão nesses lugares, assim, avulsas. Gente, assim que eu ver ele, eu vou pegar pelo queixo dele. Vou rodar o queixo dele. O queixo dele vai bater em você, porque tem vida própria. E dói, gente. Dói tanto. Nossa, é horrível. Vai bater em você. Ai, eu gosto, assim, desse clima de amizade, né. Ai, não. Parece que a gente tá focando pela janela, não parece? Desencosta. O que é isso, John? Que ela tá suada? É porque no final de tudo. Nossa, o John tá com tanta fome, gente. Gente, eu não peguei ninguém. No final de tudo, eu vou ter que pegar a blogueirinha. Eu tô vendo. Vocês vão se pegar até o final dessa hora? Jamais, gente. Não encontrei minha boca no lixo. Vou ter que bater esse bife. Ela é mãe, você respeita ela porque ela é mãe. Respeita a história dela. Respeita a maternidade. Exatamente. Ela é mãe. Hashtag LolaBR no Multishow. Manda aí o seu comentário, o seu look. O público está pedindo um feat entre Dai e blogueirinha. Olha, você aceita cantar com ela, blogueirinha? Então, todo mundo sabe que eu e a Dai não nos damos de bem. Por quê? Porque ela é boa. É que não pode… Não, não é porque ela é boa. Ah, tá, entendi. Tá, eu não gosto da Dai. Eu acho ela muito soberba, supérflua e surreal também, tatapão. Não me dou bem com a Dai. Porém, por conta da quantidade de fãs que ela tem, eu aceitaria, sim, fazer esse free team. E qual música que você cantaria com a Dai, blogueirinha? Eu gosto muito daquela, sim, gente. Ahn. Por 18, veneno, controlando o teu corpo… Deixa eu fazer um show. Porque 18, veneno… Olha a Dai, gente. A Dai tá ouvindo, a Dai tá ouvindo. Porque 18, veneno… Ô Dai, você sabe cantar veneno? Eu tô ouvindo, ela me falou de uns nomes… E até se espalou! E essa quem me gusta quando está dembolou! E essa quem me gusta quando está dembolou! E o pantalou! E essa Iaga eu tô pensando! Gente, coxinha pra ela. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que quem não quer feat com a blogueirinha sou eu. Nossa, Dai, por quê? Que falta de profissionalismo! Eu vou falar, eu vou falar. Ela me tratou muito mal quando eu fui no programa dela. Tratei mesmo, eu não gosto de você. Tratou muito mal. Você ganhou 70 mil dólares, não é? Fala a verdade. Ela tá me devendo? Dai, se você vazar! Não é 70 mil dólares que ela tá me devendo. Dai, se você vazar! Eu não vou falar, porque eu ainda tenho um pouco de dignidade. Nossa, Dai tá cachondo! Ô, blogueirinha, boatos dizem que a Dai vazou sua música nova. É verdade. Eu não vazei porque eu nem quis ouvir. Primeiramente… Ai, a Dai, já que você tá me irritando, eu também vou falar, tá? Fala, pode falar. Pode falar, blogueirinha, fala. Entrevistou a Scaline. É Scaline, é Scaline, tá bom? Porque tá entrevistando um monte de artista, você tá se achando. Porque ela fala inglês, amiga, ela fala inglês. A blogueirinha fala inglês super bem, igual eu. Não vou te chamar, porque eu não estou confiando. Gente… Olha, aqui durou até o microfone, a blogueirinha. Gente, eu acho que essa é a minha primeira polêmica. Ô, Dai, por que a Foquinha largou você sozinha aí, Dai? É, eu não entendi. Cara, não sei. Me chamaram, falaram que vocês iam falar comigo. A blogueirinha… A Foquinha foi ali no banheiro. Fazer um focão. Fazer um focão. Entendi. Gente… Blogueirinha, você tá… A blogueirinha tá com problemas técnicos, gente. A blogueirinha… Eu acho que a Dai já cortou ela, inclusive. Eu pedi, eu pedi… Eu tô falando do microfone do John. Que a produção tosca cortou meu microfone, tá? Não, na real… Eu pedi pra cortarem você, porque tá… Eu tô gostando dessa menina também, não, viu? Tá mexendo com blogueirinha? Maligna! Maligna! Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Ancorosa! Mas, assim, se os fãs pedirem muito, muito, assim, muito mesmo… Ninguém vai pedir, Dai. Gente, comenta aí, então, se vocês querem o feat das duas na hashtag A gente pode cantar… Se não quiser, não é questão que eu vou agradecer. Vai rolar agora, diretora, a disputa? Como assim? Já vai ser agora? Como assim, amores? Vai rolar agora? Não tô preparada. Agora vai rolar a disputa das duas? Olha, gente… Gente, o diretor tá falando. Respeita, tá, por favor? Respeita esse momento, Luciana Gimenez Lozzi. Ai, Diva, eu não aguento. O diretor falou o quê, diretor? Repita. Gente, o que tá acontecendo? É o seguinte… Voltei, voltei. Eu voltei aqui. Eu fiz besteira, gente. Eu entendi… Eu entendi que o diretor… Tinha pedido tanto pra sair a blogueirinha, mas ela ficou, hein? Eu entendi que o diretor quer uma batalha. Uma canta uma música e a outra canta a outra. Será? Gente, o Jardim Booth Game é o primeiro single. O Jardim Booth Game é o primeiro single. Amiga, deixa eu dançar no fundo. Você cantou o single da Anitta, né, amiga? Não foi a sua música. Você que tá em casa tem que escolher a música. Hashtag Lola BR no Multishow. Qual música que vocês querem? Olha só, Dai. Cara, eu acho que a gente tinha que cantar Shallow. Olha só. Você manja de Shallow, Dai? Eu posso tentar aquela coisa. Eu manjo, eu manjo. Só que eu vou ter que… Tentar não é conseguir. Eu vou ter que… Como que fala? Vou ter que descer um pouco o nível, assim, pra poder… Olha só, Daiane. Primeiro que quem ficou famosinha por conta de Anitta foi você, não fui eu, tá? Quem ganhou o prêmio por causa do nome da Anitta foi você, não fui eu. Então, se hoje você é reconhecida, é porque você fez lá as cores da Anitta, tá? Eu não preciso de famoso nenhum pra ser famosa. Se isso fosse verdade, eu não teria problema nenhum com isso. Vamos botar a ordem nesse barraco aí. Gente, briga não funciona. Vamos botar a ordem nesse barraco. Dai, canta, Shallow. Você primeiro. Vamos fazer o Shallow acontecer. Vamos lá. Vai, vamos lá. Dai, é com você. Três, dois, um… Ai, credo. Quebrou a taça. Quebrou a taça. Eu vou fazer só isso, porque eu quero ver o que a blogueirinha consegue fazer. Vai, você agora mesmo. Vai, você agora mesmo. Shallow, Shallow… As duas juntas. E o quê? E o quê? E o Shallow, Shallow… Before Barry, Shallow… Olha, gente, eu vou falar uma coisa agora, ó. Eu tentei, né? Eu tentei. Eu, na real, tô perdendo um pouco… Meu Deus. Nossa, botei abaixo. Ele vai! Canto errado. E o quê? Todo mundo. Ó, mas eu vou falar uma coisa. As duas separadas foram ótimas, mas juntas ficou melhor ainda. Ficou. Eu acho. Quando as vozes se uniram, ficou bem melhor, gente. Cara, eu também achei… Sim. Eu até achei, eu tive que mudar de opinião aqui por um momento. Eu acho que se a gente lançar um feat, ia ser meu hit de sucesso. Um hit que ia me lançar, assim, na indústria, tá ligado? Fica muito famosa. Dai, é a sua chance, Dai. É a sua chance. Vamos esquecer o que ficou pra trás. Vamos esquecer? Por favor. Esquece aquele beijo. Esquece aquele mau hálito. Só isso que eu te peço. Esquece. Eu tentei te agarrar, eu sei. Esquece, esquece. É difícil esquecer, eu não vou negar. Sabe? Eu fiquei um pouco traumatizada, cara. Esquece minha axila verde, por favor. Só te peço isso, Dai. Só isso. Eu vou tentar. Uma declaração agora. Eu vou tentar. Já já vou atrás de você pra te dar uns beijos. Dai Gleirinha. Dai Gleirinha. É o chip novo. Quem chipa é a Dai Gleirinha. Se você chipa, comenta aí no hashtag LolaBR no Multishow. Eu chipo, você chipa. Eu chipo. Chipo tudo. Eu tô me acostumando com a ideia. Mas eu acho que, sei lá, acho que pode dar liga isso aí. Não sei. É um cheiro. Só quero um cheiro no congote. Qualquer coisa a gente faz por marketing, entendeu? É só um cheiro, Dai. A gente faz só pra gente lançar mesmo. Ah, Dai, você assume que você é marqueteira então, sua safada? Nossa, você não tem noção. Dai, posso cheirar? Gente… Olha, a Blogueira era um perdão falso, você viu? Eu acho que pode, pode. Eu quero sentir seu cheiro. Eu acho que a Blogueirinha… Blogueirinha, a Dai tá na sua biografia, que vai ser lançada semana que vem. Sim, gente. A Dai tá super na minha biografia, porém… Biografia não autorizada. Eu não me autorizei a lançar ainda. Eu não me autorizei. Mas calma, gente. Calma pro público que vai sair minha biografia, tá bom? Eu, o Léo Dias, todo mundo vai estar nessa bibliografia. Todo mundo. Blogueirinha, mas já… Se eu votar também, eu tô curiosa pra saber. Porque eu não recebi nada, hein? Eu não autorizei a minha participação nessa biografia, não. É que não é autorizado por ninguém, Dai. É um livro que ninguém autorizou, mas mesmo assim foi publicado. É uma coisa muito curiosa. Tem muito crítico no advogado, né? Porque é direito de imagem, eu acho que isso não pode vazar. Não é direito de imagem porque não tem foto sua. Tá escrito. É direito de escrita. Vai que tem foto minha. Vai que tem foto minha. Tem muito fitting meu que eu vou estar divulgando todo motivo de ter dado tão errado. Minha amizade com a Anitta, tá? Minha amizade com a Boca Rosa. Minha amizade com a Isa também. Agora você tem que… Mas já vazaram umas páginas. Vazaram. E quem postar na rede social vai ser bloqueado a Banido, tá, gente? Gente… Não é ameaça, hein? Não é ameaça. Gente, a tag da Igleirinha já está subindo nos trends. Hashtag da Igleirinha já está no Twitter, gente. Vocês são muito famosas, amigas. Não pode ser. Lula da Argentina, beijo. E o John solteiro aí do lado, coitado. Sim, o John sozinho, com fome. Cara, o John… Cadê o John? Queria falar com o John. Ah, não precisa falar com ele, não. É, vamos ver algumas tags agora aqui, gente. Vamos ver os comentários dos pessoal aqui todo. O que o povo tá comentando. Hashtag LolaBR. Hashtag LolaBR no Mutishow. E aí, cadê os comentários? Cadê a repercussão, diretor? Cadê, Blogueirinha? Não sei, gente. Eu tô aqui olhando pra todo mundo que tá passando, vendo… Se passa algum famoso. Da Igleirinha é melhor. KKKKKKi. 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 Daí é a melhor, a Sandra Torres falou. Olha, a Sandra prefere a Dai, tá vendo? Ih! Ih! Eu vou falar uma coisa pra vocês. Blogueirinha é a melhor, a Ana Flávia disse. O público está dividido, gente. Tá dividido o público. Caramba, tem que unir esse público, cara. É só a gente se unir, Dai. Vamos colar. A Dai canta mil vezes melhor que a Blogueirinha, o Anderson falou. Ó. E quem é esse, Anderson, que tá comentando? Vem aqui falar na minha cara, tá? Da Igleirinha, já tô shippando, a Mayara falou. Um casal desse cara, na moral. Inclusive, gente… Hashtag Lola BR no Multishow, gente. Vamos lá. Inclusive, meninas, eu tô bem desconfiada da Dai ser o pai da Shai. Será que a Dai é o pai da Shai? Desconfiada! Para, gente. Eu desconfio de 18 pessoas. Eu acho que vocês dariam até um filme, Nasce Uma Blogueira. Eu acho, ai. Poderia ser. As Stars Born, Blogueira Nasce. Eu, Ted, coach de influencers, estarei aqui pra procurar o novo influencer de sucesso. Você tem Instagram? Tenho. Qual que é o seu arroba lá? É arroba Raulzito Guedes. Raulzito Guedes é nome já de influencer famoso. Você sonha em ser um influencer muito famoso? Assim como eu que sou um coach de influencers? Quem sabe onde é? É mesmo? Posso dar uma olhada no seu Instagram? Vamos ver. Já tava pronto pra fazer um stories. Quer fazer um stories comigo depois pra ficar muito famoso? Isso aqui… Que foto? Isso aqui é conceito? Foto cartoon? Caramba, mais um comentário só, mano? Não, eu vou comentar aqui pra te ajudar, mano. Um comentário não tem nem condições, que dó, mano. Você me segue? Quer tirar? Vamos tirar uma foto pra você postar aí pra ver se dá like. Vamos ver? Parou o Instagram dele. Parou. Então vai, ensina uma pose aí pra gente. A de cima pra ficar magro. Deu pra entender? Ó, tatuagem, acho que vale. Ele pode ser o novo influencer brasileiro. Você acha? Eu gosto, eu gosto. Eu acho que a gente pode trocar de influencer atrás. Tô brincando, vem cá. Qual que é o seu Instagram? Quer mostrar pra galera aí? Eu mostro. Querer não, mas eu mostro. Querer ele não quer, mas vai ter que mostrar. Assinou o termo. Eu vou dar uma dica aqui pro público brasileiro. Selfie engaja, cara. O Brasil quer ver foto natural assim, mano. O Brasil não gosta de ver muita por. Entendeu? Você tá de parabéns. Pra mim você vai ganhar, mano. Você quer ser o novo influenciador do Instagram, então ó. A gente tenta. Pra conseguir aquela última fritada sem música. Você tem alguma dica pra dar pra gente aí? Alguma pose incrível? Se bem que ele só tira self. Eu só tiro self, galera. Então o que eu posso fazer é que esteja natural e não força muita barra. Então eu como coach de influenciador, eu quero que você tire uma foto nossa agora, porque vai bombar. Se tirar uma foto minha com você, vai bombar a cara dele de que tá confiante. Você vai bombar com a minha foto, com certeza. Eu gostei. Qual que é a inspiração? Meio que o Bill, assim? Power Ranger. Power Ranger, mano. Me fala uma coisa, Wes aí, safadão. Brincadeira. Tô brincando. Óbvio que eu tô brincando. Me fala uma coisa. Vocês querem ser os novos influenciadores, os mais famosos, assim, os melhores? Queremos. É? Porque a gente tá com uma promoção aqui no Multishow, que é o seguinte. Os próximos influenciadores de sucesso. Quer ser? Com certeza, né? Então vambora. Eu posso olhar o Instagram de vocês? Olha isso aqui, mano. Rico. Poderoso. É uma, sabe... Sei. 25 de Março. Amor Te Mata. 16 mil seguidores. Ele já é um influencer, já, galera. Mas de sucesso é agora, né? Se você for muito famoso aqui como influenciador, qual que vai ser o tema do seu Instagram? É moda, Power Rangers, Kill Bill? Cara, eu acho que é moda, festival, música, look, fotografia, essas coisas. Queria deixar ele desconfortar. É boa essa selfie aqui. É boa também. Mil likes. Ele já tá famoso, vai. Vamos reproduzir essa daqui? Muito obrigado, viu, gente? Vai lá com o Bateu Mal. E aí, galera? Vocês gostaram dos meus pupilos, né? Eu sou o coach de influenciadores aqui. Escolhi um time pesado. Eu gostei de todos. Beijo! O Fred, o Fred, ó, o Ted. O Fred… Não, nem lembro o nome do menino. É porque é tão desconhecido, gente. O Ted é influenciador velho. Não sabe dar dica pra você ser um influenciador. Tudo errado. As coisas mudaram, mudaram as coisas, menina. Tudo errado, sabe? Querendo tirar foto com o menino, achando que a foto com ele ia engajar, coitado. Não vai, vai ter dislike. Sabe? Porque não dá pra dar dislike, infelizmente, no Instagram, né? Pois é. Se fosse com o Lucas Rangel… Também não ia dar certo, também não. Se fosse com a Kéfera… Também não. Também não ia dar, entendeu? Você tem que colar nas blogueiras famosas e fingir que você é amigo delas. Isso faz bombar. É isso que faz bombar. Cola na blogueirinha, fala que tá cuidando da Shai… Até no Don Drops, gente. Colou no John Drops… O povo gosta daquelas roupas feias que ele faz, com sucata. Colar no John é tipo… Você é terceirizado. Porque o John já é colado ali na celebridade. E você cola nele, que tá colado em outra. É a famosa bicha papagaio de celebridade, puxa saca de celebridade. É uma pirâmide de subcelebridades. Pois é, gente. E tudo isso acontece o quê? Aqui no Lollapalooza, que tem um monte de gente querendo ser influenciadora. É verdade. Entendeu? Agora a gente vai falar com o Gusta, infelizmente. Eu não sei por que eu tenho que me direcionar pro Gusta.